Cristus, a cruz estronóis. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Todo poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos e batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo o que vos mandei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, Filho e Espírito Santo, vem, pode sentar-se. Caríssimos irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é a oitava da festa de Pentecostes, na qual a Santa Igreja comemora o mistério da Santíssima Trindade. Como sabemos, os principais mistérios de nossa fé são a unidade e trindade de Deus, a encarnação e a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o maior e principal mistério é o da unidade e trindade de Deus, o mistério da Santíssima Trindade. Ele é o maior porque é o mistério do próprio Deus, o mistério de sua vida íntima. Esse mistério significa que, sendo Deus um só, há nele três pessoas, e essas pessoas, apesar de serem realmente distintas, são um só Deus. E essas pessoas são perfeitamente iguais entre si, têm uma igual eternidade, um igual poder, uma igual sabedoria, uma igual bondade, uma igual beleza, uma igual perfeição. Esse mistério foi revelado por Deus aos homens, de modo explícito, apenas no Novo Testamento, em várias passagens. Mas, com clareza meridiana, quando Nosso Senhor enviou os apóstolos a irem ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mas, no Antigo Testamento, já se fazia menção desse mistério, quando, por exemplo, Deus, ao criar o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Apesar de Deus ser um só, Ele usou o plural, façamos, e nossa imagem, porque nele há três pessoas. Também, quando Abraão recebeu a visita de três personagens, tratou-os como se fossem uma só pessoa. Abraão agiu assim, porque aqueles três personagens representavam o mistério de um só Deus em três pessoas. Outro exemplo do Antigo Testamento é quando o profeta Isaías teve uma visão em que dois serafins louvavam a Deus, chamando-o de santo por três vezes. Os serafins agiam assim para indicar a existência de três pessoas em Deus. Mas apenas depois da revelação explícita desse mistério, é que os homens passam a ser réus de condenação se se recusarem a crer no mesmo. Como disse nosso Senhor, quem não crer será condenado. Devemos lembrar-nos que somos perdoados do pecado original no batismo, com as palavras eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recebemos o perdão de nossos pecados atuais na confissão, com as palavras eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Recebemos o aumento dos dons do Espírito Santo no sacramento da Crisma, com as palavras eu te assinalo com o sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E todas as bênçãos que recebemos da Igreja através de seus ministros são dadas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E certamente foi um efeito do amor de Deus por nós o fato de Ele nos haver revelado esse mistério de sua vida íntima. Como alguém que tem grande estima por uma outra pessoa e lhe abre todo o seu coração. Quanta pena sentiria essa pessoa se visse sua confidência desprezada e tomada em pouca consideração. Aproveitemos então o dia de hoje, dia de domingo, no qual temos que interromper nossos trabalhos não só para poder assistir a Santa Missa mas também para poder ler e meditar sobre as verdades eternas. Aproveitemos para meditar no mistério da Santíssima Trindade. Sua aurora Elisabete da Trindade se extasiava na consideração de que ela tinha em si o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos faça progredir nesse conhecimento. Ela que muitíssimo mais do que ninguém penetrou pela luz da fé no conhecimento desse mistério da inabitação da Santíssima Trindade na alma em estado de graça. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nosso catecismo continuando a questão do sétimo mandamento danos ocasionados na embriaguez primeiro. Se a embriaguez é voluntária e os danos foram previstos confusamente pelo menos existe a obrigação de reparar. Segundo, sendo a embriaguez involuntária não existe essa obrigação senão após sentença judicial. 4. Dúvidas quanto ao dano Que deve fazer o que tem dúvida a respeito do dano? Duas hipóteses as dúvidas ocorrem antes da ação prejudicial ou depois. Primeiro, precedendo as dúvidas por exemplo não se sabendo se tal coisa acarretará ao próximo prejuízo injusto ou não é preciso estudar o caso. prós e contras se as dúvidas permanecem é preciso abster-se do ato que poderia causar danos injustos. Assim é que o juiz não pode sentenciar a condenação contra o acusado cuja culpabilidade lhe parece incerta. Da mesma forma não pode o médico receitar o remédio que ele julga talvez perigoso. Segundo, sobrevindo as dúvidas quanto aos efeitos depois de uma ação injusta e culpada é preciso fazer um exame sério. Se as dúvidas persistirem nenhuma obrigação de ressarcir existe. Por exemplo se alguém calunia um negociante por mais que indagueis não conseguis averiguar se realmente sofreu com isso no seu comércio. Não sois obrigado a restituição porque apenas um dano certo exige reparação certa. É patente a existência do prejuízo porém há dúvida quanto à causa. Outra possibilidade. Há um prejuízo mas não sabemos qual é a causa. Por exemplo dois homens atiraram num indivíduo que caiu morto. Ambos são culpados de homicídio. Ambos praticaram um ato injusto e culpado e segundo a opinião mais provável ambos são solidários na obrigação de reparar. Os que cooperam na injustiça há obrigação de restituir não só para os detentores do alheio os causadores de prejuízos como ainda para os cúmplices dos mesmos. Ora são culpados de complicidade direta primeiro os mandantes da injustiça. Por exemplo Henrique II rei da Inglaterra que fez assassinar Thomas Beck arcebispo de Cantuária foi o verdadeiro criminoso. Segundo os que a aconselham são obrigados a reparar quando foram causa eficiente do dano. Advogados tabeliães médicos confessores que por ignorância grosseira e culpada põem a mal os interesses de terceira pessoa devem reparação. Letra C os que sentem na injustiça dando-lhe aprovação ou sufragio. É o caso de senadores ou deputados votando uma lei injusta do juiz ou dos jurados pronunciando sentenças iníquas. Letra D os que por meio de lisonja ou censura induzem outrem a causar danos. letra E os que guardam os roubos dos outros. Letra F os que participam nos atos injustos quer auxiliando os ladrões quer recolhendo as coisas roubadas quer impedindo qualquer impedindo alguém de realizar lucros a que já tem direito adquirido. Será culpado de cumplicidade indireta primeiro quem silenciar exemplo empregados que não avisam o patrão segundo quem não se opuser exemplo pais que deixam os filhos cometer danos terceiro quem não dá parte não avisa quando as funções o exigem por exemplo agentes da polícia que deixam passar contrabandistas conhecidos observação solidariedade no dever da reparação todos os que cooperam numa injustiça e os que a cometeram são obrigados solidariamente a reparação negando-se a isso todos menos um este único deveria sozinho fazer reparação completa e portanto poderia depois acionar seus cooperadores agora estou procurando sempre falar umas palavrinhas de Dona Efebra então Dom Tomás veio da França e trouxe um CD com as sermões históricos de Dona Efebra eu pretendo aos pouquinhos então ir dando para os senhores traduzindo devagarinho então o primeiro que está nesse CD é as ordenações sacerdotais no dia 29 de junho de 1976 essas ordenações haviam sido proibidas Paulo VI e Dona Efebra via nessa proibição uma maneira de impedir a tradição de continuar então ele vai fazer e aqui ele vai explicar entre outras coisas vai explicar o porquê que ele vai fazer essas ordenações mesmo contra a ordem mesmo apesar da proibição de Paulo VI caríssimos amigos caríssimos confrades caríssimos irmãos que de todos os países de todos os horizontes é uma alegria para nós acolher-vos e sentir-vos tão perto de nós neste momento tão importante para a nossa fraternidade e para a igreja penso que se os peregrinos se permitiram de fazer o sacrifício de viajar noite e dia de vir de regiões muito afastadas para participar desta cerimônia é porque eles tinham a convicção que eles vinham para participar de uma cerimônia da igreja e participar de uma cerimônia que alegrará o seu coração porque eles terão assim a certeza voltando para suas casas que a igreja católica continua ó eu sei muito bem que as dificuldades são numerosas nessa atitude que nós que nos que dizem que é temerável dizem que nós somos estamos em um impasse por quê? porque Roma porque de Roma vieram a nós sobretudo desde há três meses desde 19 de março em particular festa de São José objurgações súplicas ordens ameaças para nos dizer que paremos nossa atividade para nos dizer que não devemos fazer essas ordenações sacerdotais elas essas súplicas etc ameaças foram prementes nesses últimos dias desde há 12 dias em particular nós não cessamos de receber mensagens ou enviados de Roma insistindo que nós nos abstivéssemos de fazer essas ordenações mas se com toda objetividade nós procuramos saber qual é o motivo verdadeiro que anima aqueles que nos pedem de não fazermos essas ordenações se nós procuramos um motivo profundo é porque nós ordenamos estes padres a fim de que eles rezem a missa de sempre e é porque sabemos que estes padres serão fiéis à missa da igreja à missa da tradição à missa de sempre que e é por isso que fazem pressão a nós para que não os ordenemos e eu quero dar uma prova disso que seis vezes desde há três semanas seis vezes nos pediram de restabelecer as relações normais com Roma e de dar como testemunha disso testemunho disso receber o novo rito da missa e celebrá-lo eu mesmo foi-se até ao ponto de me enviarem alguém que me ofereceu de concelebrar comigo no rito novo a fim de manifestar que eu aceitava voluntariamente essa nova liturgia e que desse fato a partir desse fato tudo estaria aplanado entre nós e Roma colocaram em minhas mãos um missal novo dizendo-me eis a missa que o senhor deve celebrar e que o senhor celebrará em todas as vossas casas foi-me dito igualmente que se nesta data hoje 29 de junho diante de todos vós nós celebrássemos uma missa segundo o rito novo tudo estaria aplanado entre nós e Roma assim fica claro que é sobretudo o problema da missa que está em jogo em todo o drama entre Epona e Roma vai ficar aqui próxima vez nós continuamos nos vemos em todo o drama em todo o drama em todo o drama